Boa tarde a todos, estamos iniciando a entrevista coletiva de apresentação dos atletas Diego Porfírio e Pegorari. Boa tarde Porfírio, boa tarde Pegorari, começando com Porfírio, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Você chega ao Guarani numa posição onde um jogador se destacou bastante no Campeonato Paulista, que é o Jamerson, inclusive foi negociado. Isso traz alguma responsabilidade maior, traz um peso maior, uma preocupação maior para você em suprir essa posição que foi muito bem utilizada pelo Jamerson nesse Campeonato Paulista? Seja bem-vindo a Campinas. Boa tarde, obrigado. Acredito que cada um tem o seu jeito de jogar, o seu estilo. Ele realmente se destacou. Eu vim aqui para poder fazer o mesmo. Não vamos ser apenas mais um no elenco. Vou fazer essa primeira rodada todas com o Porfírio, é isso? É. Então, seja bem-vindo aí, Porfírio. Diego Alves, da IPTV, prazer. Cara, pelo que você já pôde ver aí dos companheiros, já é um elenco que você tem jogadores que trabalharam com você, é um elenco que tem caras conhecidas, já deu para observar aí se tem antigos companheiros. Como é que está sendo esse início aí de chegada ao clube? É, eu cheguei aqui já, a primeira pessoa que eu vi foi o Neilton, que realmente estava comigo ano passado. Chegou o Regis também. E aos poucos vou conhecendo o restante do grupo e a rapaziada toda bem acolhedor, todo mundo truck dead na moralzinha e tal. É um grupo bom. Tudo bem, Porfírio? Antônio Lupe, Rádio CBN. Queria falar um pouco da tua trajetória no futebol, porque você é aqui do interior de São Paulo, se não me engano, Pindamonhangaba. Começou no Taubaté, passou por alguns clubes em Minas Gerais, foi para Maceió, emprestado ao Curitiba e agora vem ao Guarani. Como é que foi o seu início de carreira no Taubaté e essas andanças pelo futebol brasileiro, com várias culturas, inclusive você teve destaque no Ipiranga, lá no Erechim, onde tem uma tradição gaúcha de se jogar. Queria que você falasse um pouco da tua trajetória e o que você pega de cada região do Brasil por onde você passou, que completa você como jogador. É uma trajetória um pouco longa, assim, né? Dificilmente conseguia manter um ano ou mais em algum clube, mas questão de calendário e tudo mais. Acredito que um pouquinho de experiência de cada, né? Porque conforme vai passando os anos, vai passando o tempo, você vai adquirindo um pouquinho de experiência e uma coisa que eu levo de todos os lugares que eu passei é que vontade, realmente, raça não pode faltar dentro de campo. Ô Diego, tudo bem? Bem-vindo ao Guarani, viu? Que seja uma estada de muito sucesso, que você conquiste todos os objetivos aí nessa chegada ao clube. Quando você recebe uma proposta de um clube, você tem que ouvir o pacote, né? O clube deve ter um projeto para te apresentar com os objetivos bem traçados e tal. Qual foi o projeto, a proposta apresentada para o Guarani que te seduziu, te conquistou e te fez aceitar a proposta e vir trabalhar no Brinco de Ouro na Série B do Campeonato Brasileiro? Primeiro que a vontade de todos de querer subir para a Série A novamente. E outra também pela questão de ser um time aqui de São Paulo, com tradição e, como eu falei, o principal objetivo é subir para a Série A e o ano que vem jogar o Paulistão. Começando agora com o Pegorari. Pegorari, qual a sua expectativa, né, nesse seu retorno ao Guarani, você agora mais experiente, mais rodado também no futebol brasileiro, qual a sua expectativa nessa sua volta para novamente vestir a camisa do Bugro? Seja bem-vindo novamente. Primeiramente, uma boa tarde a todos, né? Cara, muito feliz em poder vestir a camisa do Guarani novamente. Tive uma passagem aqui onde acabei me destacando nos campeonatos que aqui disputei. E, realmente, mais maduro, mais rodado e com a mesma gana de sempre, de querer subir. O projeto que foi apresentado para a gente pelo Pastana foi uma coisa muito gratificante e a gente sabe que ele sabe muito bem da divisão e, porra, coleciona muitos acessos. Então, muito feliz e que a gente possa, juntos, conseguir esse pro Guarani. Boa tarde, Pegorari. Você vai ter uma disputa de posição com um goleiro que começou o ano como reserva, ganhou a posição durante o Campeonato Paulista e terminou com boas atuações, né? O que dá para projetar essa disputa e como é que tem sido, na verdade, nessas últimas semanas de trabalho aí, já visando o início do campeonato, a sua disputa com o Tony por posição? Bom, em primeiro lugar, cara, a gente... Mais uma prova viva aqui dentro do Tony. Então, no goleiro não existe titular ou reserva, né? Posição que só joga um, de repente você tem a oportunidade de iniciar, mas não é o que inicia, que sai na foto final, se Deus quiser, com acesso. Mas, pô, é uma pessoa maravilhosa, já fiz amizade com todos que aqui estão. E não só o Tony tem qualidade, como todos os outros, mas o Tony, enfrentei ele ano passado na Série B pelito ano, né? E depois fui transferido para jogar a Série A. Então, muito feliz, velho, de ter profissionais desse calibre. E quem ganha o Guarani, não é o Pegorari, não é o Tony, quem ganha o Guarani, e quem o professor escolher, será dar a conta do recado com certeza absoluta. Tudo bem, Pegorari? Antônio Lupe, Rádio CBN. Eu sei que tem uma situação chata que envolveu as coisas do passado, mas a minha pergunta vai ser diferente. O que mudou do Pegorari, da primeira passagem para essa, e o que mudou do Guarani, que você já está há um tempo aqui, do passado, onde você esteve aqui, para esse que vai começar uma Série B de Campeonato Brasileiro? Bom, para começar do Guarani, mudou-se o campeonato em si, a pressão aumenta, por conta de, quanto maior é o calibre que você disputar, maior vai ser a cobrança em cima de você, isso é natural, ainda mais agora, não tive a oportunidade de disputar derby, esse ano vai ser, se Deus quiser, a primeira vez que isso vai acontecer, então, é um campeonato onde as coisas são totalmente diferentes, outra pressão, outra adrenalina, outra parte financeira, então, é muito diferente. Em relação ao Pegorari, é o que eu disse, é muito mais maduro, rodado, deixar de lado algumas coisas que aconteceram no passado, que não cabe o momento, que foi várias coisas que estão comentando sobre a minha pessoa, e que isso realmente não é verdade, que eu saí de um jeito aqui, de uma maneira bem estranha, para usar o português claro aqui, então, página virada, que a gente mantém o foco, e que a única coisa que eu penso aqui é em subir o Guarani, subir no Guarani para mim está ótimo, o resto é consequência. O Pegorari, bem-vindo de volta, é até estranho entrevistar um goleiro se apresentando, com 29 jogos para a camisa do Guarani, que é o seu total de jogos acumulados já. Você sai do Guarani naquele momento e volta a encontrar o Guarani agora, o Guarani diferente, como você mesmo disse, você já falou do pacote que a diretoria te apresentou, do objetivo do acesso, e agora eu queria que você contasse para a gente qual é a diferença do Pegorari atual para aquele Pegorari que chegou ao Guarani naquela época, ainda mais jovem, há sete anos, quase oito anos atrás, qual é a diferença do Pegorari daquela época para o Pegorari de agora, o que você pode agregar mais nesse momento do Guarani? A diferença minha de anos atrás para agora é que eu tive mais ou menos uns 200 jogos de lá para cá, há mais do que eu tinha naquela época. Então, colecionei vários acessos, alguns títulos também, então é isso que muda do Pegorari de antes para o de agora. Mas o comprometimento, o foco, a disciplina que eu tenho diariamente, isso não vai ser mais nem menos nunca, sempre igual, sempre desde o jeito que eu comecei. E aquela minha primeira passagem no Guarani foi quando eu ainda era do Palmeiras, acabou-se meu vínculo lá, e eu acabei fazendo o contrato aqui com o Guarani. Então, é algo hoje muito mais maduro, e a gente vai poder, se Deus quiser, colher frutos esse ano com a camisa do Guarani. Legal. A minha pergunta é mais uma para o Pegorari. Pegorari, você falou sobre essa disputa com o Tony, outro jogador de muita qualidade também, são dois goleiros bons, além dos outros também que estão no grupo do Guarani. Como funciona essa questão da escolha do goleiro titular? Lógico, é por função do treinador, acompanhado da opinião também do treinador de goleiros. Mas é passado para você já algum indicativo de quem será o goleiro titular? Logo quando você começou a treinar, foi passada alguma informação de que você poderia ser o goleiro titular? Mesmo que você não passe essa informação para a gente, mas você, ou o Tony, quem é o goleiro titular já sabe que vai ser o titular? Bom, não, não, não. Bom, isso vai ser passado para vocês pelo professor, pelo Bruno. Então, mais de antemão já aviso que o Tony sim tem seus méritos e por coerência acredito que seja ele que comece jogando. Mas isso não tem problema não da minha parte. Jamais fui um cara que fiquei reconstrangido ou chateado de ficar no banco de reservas, porque isso para mim não existe no futebol. Quando você tiver essa oportunidade, você tem que dar conta. E se você não a tiver, você treinar para quando tê-la, também está em alto nível para dar conta do recado, porque a oportunidade não avisa quando chega. Então, quem é a gente de reclamar de uma reserva? Porque você já viu um Cássio no Corinthians no banco, você já viu um Marcos no Palmeiras no banco. Então, só trabalhar e, quando tiver oportunidade, agarrar com os identes. Vou fazer para o Diego, já que o Pegorário falou sobre disputa, vou te perguntar sobre isso também. Com a saída do Jamerson, o substituto imediato dele aqui, o Mike, vai ser com quem você vai disputar essa posição. Como é que você enxerga também dentro do elenco para você essa situação? E já pensando sobre sexta-feira, já há uma expectativa de estar tudo no jeito para poder estar à disposição do Bruno Pivete? Ah, acredito que vai mais pela escolha do professor. O Mike já vinha treinando com o grupo antes que eu, já está preparado da mesma forma, e fica mais ao critério do professor. Não, se eu estiver regularizado, vou estar ali junto com o grupo, mas, como eu disse, a escolha vai ser do professor ali de imediato e não a nossa. Eu vou também fazer mais uma pergunta para o Diego, sobre características de jogo. Hoje o lateral tem uma função muito mais defensiva do que ofensiva. e quando o jogador se destaca ofensivamente, que é o caso, por exemplo, do Jamerson, ele pega uma proposta e vai embora. Ele tem aí um mercado amplo. Como é que você encara essa questão das suas características? Você é esse jogador mais ofensivo, que chega mais ao ataque, que colabora com assistência, ou você se destaca, até pela escola gaúcha, onde você se destacou no Ipiranga, com essa postura mais defensiva? Eu acredito que no Ipiranga não foi tanto defensivo, teve um pouquinho de cada, mas a minha maior qualidade é no um para um, que é a parte mais ofensiva. Mas isso não descarta que eu tenha umas características defensivas. Diego, logo de cara você falou que chegou aqui e foi recebido pelo Neilton, que é um jogador que estava com você até outro dia. Cituou o Regis, que ainda não foi anunciado, mas será nos próximos dias. São dois jogadores que atuam muito também pelo lado esquerdo, mas ofensivamente. Você acha que isso te coloca, esse bom entrosamento, já conhecer esses jogadores todos, te coloca numa linha de frente, numa preferência, até para o briga por titularidade, nesse momento? Não, não. Então, independente se eu me dou bem com eles dentro de campo ou não, o Mike também vem trabalhando bem, junto com o Neilton, isso daí é nítido nos treinamentos, mas, como eu disse, isso aí fica a critério do professor, vou continuar trabalhando para que eu possa ter oportunidades. Está encerrada a entrevista coletiva dos atletas Diego Porfiri e Pegorani. Não, 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 não.